Paraná, 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 diz pra mim Nada é como você e eu O amor veio como um sonho bom Eu quero fugir, eu quero fugir Eu quero fugir, eu posso fugir com você Porque eu me apaixonei, só o amor Só o amor vive em meu coração E nunca mais vou deixar de amar você Diz pra mim que não consegue me esquecer E que pensa em mim O quanto eu penso em você Eu quero fugir, eu quero fugir Eu quero fugir, vou fugir Eu posso fugir, eu posso fugir com você Porque eu me apaixonei, só o amor Viva em meu coração E nunca mais vou deixar de amar você 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 Eu quero fugir Eu 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 quero fugir, eu quero fugir, vou fugir, eu posso fugir com você Porque eu Porque eu me apaixonei, só o amor Eu 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 Vim em meu coração e nunca mais vou deixar de amar você Me apaixonei só o amor Vim em meu coração e nunca mais vou deixar de amar Você 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 Eu vou fugir, vou fugir, vou fugir com você Runaway, 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 runaway